Que tal você aprender a fazer de 5 a 30 mil reais por mês trabalhando de casa? O que você acha disso? Você entende que quando eu falo isso, é óbvio, né? Isso não é uma renda extra, uma renda principal e é óbvio que existe um trabalho envolvido, mas te garanto, é algo 100% possível para quem não é preguiçoso, para quem realmente tem disposição de aprender e que quer trabalhar de casa, podendo fazer seu próprio horário, sem depender de ficar chefe te mandando fazer as coisas e tal. E essa possibilidade existe dentro exatamente dessa plataforma onde você está me vendo, do YouTube. Eu chamo o YouTube de uma mina de ouro. Para quem sabe usar bem esse local, ter um canal no YouTube é uma mina de ouro. Mas talvez você pense assim, ah Fabrício, mas eu não gosto de aparecer, mas eu não sei o que produzir. Eu posso te garantir o seguinte, tem pessoas que têm resultados como esse que eu estou te falando, de 5 a 30 mil por mês, sem aparecer e mais, sem mostrar a voz. Isso é perfeitamente possível. Você tem interesse? Se sim, quero te fazer um convite dos dias 22 a 24 de março, eu vou fazer um workshop que é o A Mina de Ouro, onde você vai aprender exatamente tudo o que você precisa para fazer de 5 a 30 mil reais por mês pelo YouTube, sem precisar aparecer e sem precisar inclusive usar a sua voz. Clica no link que está aqui na descrição, tem um link aqui na descrição, tem um link fixado nos comentários. Clica aqui, entre em um grupo de WhatsApp, um grupo silencioso, onde você vai receber os links para esse workshop gratuito. Ok? Espero lá. Tchau.